Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a data de saída do Reino Unido da União Europeia está-se a aproximar a passos largos. Aliás, nos últimos dias tem havido debates no Parlamento Britânico, em particular na Câmara dos Pares, sobre uma série de emendas à legislação relacionada com o Brexit. Ora, o Reino Unido, como sabe muito bem, é um parceiro político e económico fundamental para Portugal, é, aliás, o quarto cliente de bens e serviços de Portugal e é o quinto fornecedor de Portugal. A balança comercial também nos é favorável. E por todos estes motivos, para além das relações políticas e históricas que unem os dois países, o PSD tem sempre demonstrado uma grande preocupação sobre quais são as consequências para Portugal da saída do Reino Unido. E foi por esse motivo que convidámos a embaixadora britânica ao Parlamento várias vezes e pedimos que o governo apresentasse, aliás fizemos um requerimento específico, para que o governo apresentasse um estudo sobre as consequências económicas do Brexit. Eu vou dispensar o trabalho de ler exatamente os ângulos que nós gostaríamos de ver tratados, mas era bastante claro e detalhado. Fizemos, antes disso, já tínhamos feito um pedido em sete comissão, fizemos o dito requerimento em maio de 2017 por escrito. E agora um ano depois, e a menos de um ano da saída do Reino Unido da União Europeia, não temos nenhuma previsão oficial sobre as consequências. Ora, Sr. Ministro, não é possível preparar de forma adequada as empresas e as famílias portuguesas para este evento que é transformador, enfim, no fundo da economia europeia e da vida da União Europeia, sem termos a mínima previsão do que pode acontecer, ou cenários, ou apenas um conjunto de cenários sobre o que pode ser o futuro. Isto é especialmente importante para as famílias portuguesas que têm relações mais estreitas com o Reino Unido, para as famílias e para as empresas. E é por isso que nós instamos hoje aqui o Governo, de novo, a apresentar um estudo sobre os efeitos económicos do Brexit em Portugal. Nos termos do requerimento que já fizemos há um ano, é incompreensível para nós que ainda não tenham feito, eu até acredito que o tenham feito e não tenham apresentado, parece-me o cenário mais possível. Mas se ainda não foi feito, por favor, façam, é útil para toda a gente, incluindo e sobretudo para o Governo. Agora, este propósito ainda é público, que o Sr. Primeiro-Ministro esteve no Reino Unido recentemente para falar com a Primeira-Ministra britânica e que se terá encontrado com um conjunto, um grupo de altos quadros portugueses. E gostávamos de saber se algum membro do Governo, no último ano, desde que se tem tido uma visão mais aprofundada, desde que se sabe que o Brexit vai ativamente avançar, se algum membro do Governo se reuniu com o resto da comunidade portuguesa, com os imigrantes que lá estão em particular, há muito tempo, para saber, e parece-nos fundamental, quais são as suas preocupações, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de cidadania, etc. Finalmente, uma terceira pergunta, Sr. Ministro, e passando a um tema agora realmente diferente, mas sempre no quadro da União Europeia. Aprovámos, enfim, temos estado a debater e começámos a debater aqui duas diretivas importantíssimas da área financeira. A DEMIF II, que foi transposta pelo Governo e foi apresentada em Março de 2018 e entrou agora recentemente a transposição da Diretiva de Pagamentos. Estas são duas diretivas estruturantes para o setor financeiro, são processos legislativos enormes, com centenas de páginas de legislação nova e que têm um objetivo muito claro, que é aumentar a segurança para os consumidores e a concorrência de forma geral no setor financeiro. A importância das diretivas é amplamente reconhecida e é elementar que a transposição seja feita com a urgência possível. Ora, acontece que infelizmente, Sr. Ministro, elas entraram com imenso atraso no Parlamento. Em particular, e eu estive especialmente, e tenho estado especialmente dedicada à diretiva dos mercados financeiros, essa diretiva entrou no Parlamento em Março, quando já estava em vigor em Janeiro de 2018. E na realidade, a própria Comissão Europeia já tinha atrasado um ano a implementação dessa diretiva. Portanto, preocupa-nos e muito que o Governo, para diretivas tão importantes como esta, tenha permitido atrasar de tal forma que condiciona o escrutínio parlamentar que é devido. Portanto, o que eu lhe venho pedir aqui não é pedir contas de se a transposição está bem feita ou mal feita, não é de tudo isso. É exigir ao Governo que se comprometa a não permitir que diretivas com esta importância, enfim, qualquer diretiva, mas em particular as diretivas têm esta importância estruturante, que não cheguem ao Parlamento tão atrasadas, que obrigam o Parlamento a condicionar os seus trabalhos de escrutínio, porque isso realmente não é aceitável. Muito obrigada.